Levantem, seus preguiçosos! Está na hora de acordar! Deixa isso pra outro dia, vai! A gente tá com sono! Mas que bando de preguiçosos! Preparem-se agora, vamos! Vamos, todos em forma! Agora mesmo! É pra gente tomar banho? Quem disse? Hoje é o nosso treinamento de tiro! Ah, treinamento de tiro! Agora, o próximo passo é escolher! Ninguém vai ter moleza aqui! Unidunité, o escolhido foi você! Mas por que logo eu? Pique caladinho aí, anda! E vá pra sua posição! Pra onde? Assuma a posição! Atenção, preparar... Fogo! Já chega! Deu! Ei, o que foi? Você ficou chateado? Isso é só uma brincadeirinha! Mas que tipo péssimo de brincadeira! Não, não é péssima não! Essa é a melhor brincadeira do mundo! Querem que eu mostre o que é uma brincadeira de verdade pra vocês? Batalha Naval! Batalha Naval Ajudante é o que é uma brincadeira do mundo! Ai, não! Ajudante ao mar! Ei! Marinheiro! Lance o bote na água! E por que que tem que ser eu? Oh, mas quanta criatividade! Viram? Isso sim que é uma brincadeira de verdade! Tá bom, até parece! Se bem que, se o navio fosse pirata... Pirata é? Ah, legal! Mas fala aí! É, onde a gente vai arrumar um navio pirata, hein? Agora a gente tem que construir! Como é que é? Piratas não constroem os seus navios, eles os capturam! Precisamos do momento certo pra agir e o navio será nosso! Ai, pessoal! Acho que estamos atrasados pra aula! Como bandigar! Verdade! Vamos rápido! Spike, olha lá! O quê? Eles já foram? Chegou a hora! Vamos tomar o navio! Tomar o navio! Tomar o navio! Tomar o navio! Boa tarde, bandigar! Desculpa, gente, pelo atraso! Aquele que se atrasa, rouba o tempo de quem fica esperando! E o tempo é algo que não se recupera jamais! Mas hoje eu não quero falar disso, eu quero falar com todos vocês sobre amizade! Alguém pode quebrar esses galhos, por favor? Isso é muito fácil! Esses galhos são todos fininhos! Galhos, não quebrou nenhum galho até agora! Sim, porque... Porque esses galhos com certeza são mágicos! Galhos mágicos? Pronto! Tentem assim! Eles são mágicos! E então, sabe qual era a mágica que existia nesses galhos antes? Eu sei! Posso falar? É claro, fale, Mila! Enquanto nós estivermos juntos, somos mais fortes! Muito bem, Mila! Piratas! Eu quero os canhões no converse! Abaixo a bandeira, inimiga! Um verdadeiro navio pirata deve navegar sob uma bandeira pirata! Aí, Spike! Olha só esses sabres curvos que eu encontrei aqui em cima! Spike não! Capitão Spike! Todos ouviram? É Capitão Spike! Capitão Spike! O que vamos fazer quando o pintado e o listrado voltarem pra cá? Nós vamos fazer picadinho deles! Você não está vendo os nossos canhões? Não está vendo os nossos sabres? É! São corvos! Eu ainda tenho uma excelente ideia! Uma baita ideia! Uma excelente ideia de pirata! É mesmo? Lá tem uma selva impenetrável? Sim, Mila! É tudo coberto por uma selva impenetrável! E animais selvagens! Peixes, carnívoros! Não! E aranhas assustadoras! O que acham da gente, tipo, esquecer a Ilha do Tesouro? Tig, como assim? Só descobrindo uma Ilha do Tesouro, você vira um marinheiro de verdade! Mas ela deve estar muito longe! O que a gente vai comer até chegar nessa tal Ilha do Tesouro? Vamos juntar suprimentos! Você, Mila, procura por nozes! Tig, junta cogumelos e eu, frutinhas! Prontos? Ao trabalho! Oh, listrado! E aí? Tá se preparando pra uma longa navegação? E o que você tem a ver com isso? Nada! Só tô preocupado! A sua tripulação não é nada confiável, sabia? Você que não é confiável! Ai, se você soubesse do que o Léo te chamou! O Léo falou, o Tig é péssimo no leme! Se deixar o navio nas mãos dele, a gente vai naufragar! E a Mila respondeu, Ah, verdade! Eu vou ficar no leme e ele que vai lá como ajudante! A gente olhando de fora vê claramente quem de fato é o verdadeiro capitão do navio! É? Então quem é? Ah, ué, mas não é óbvio que é você, ô listrado! Só você tem todas essas listras no corpo como um verdadeiro marieiro deve ter! Falou assim mesmo, eu juro! Que capitão, que nada! Ele nem tem listras no corpo, ô tem! E a Mila respondeu, O Léo deve ficar como ajudante pra ele deixar de ser tão arrogante! Dá pra acreditar e eles ainda tiveram a coragem de dizer que um navio não é um lugar pra meninas! O quê? O quê? Não fui eu que falei isso de você, foram eles! Como é? Piratas, eu quero que vocês prendam ela no porão! Sai, sai! Léo, Tim, me ajudem! Agora ninguém vai ajudar você! Ninguém vai ajudar! Ai, que peninha! Então quer dizer que você tem listras no corpo? Pois é, né? Parece que sim! Hã? E daí? Você nunca será capitão por causa disso! Capitão? De vocês, nunca na vida! Não quero ficar no mesmo barco que vocês! Brinca você sozinho com a sua milinha! Ah, não! Você fica com a mila! E se aparecer aqui de novo! E aí? Vai fazer o quê? O que foi isso? É a mila! Léo, Tig! Me ajudem! Ei, vocês! Soltem a mila agora! Nunquinha! A ajudante de vocês agora é nossa! E o navio também é nosso! Amigo! Se ficarmos juntos, somos mais fortes! Como é a mila agora! Viva! Nós vencemos! Vitória! É isso aí, fujam! Piratas malvados! Léo, eu não sei bem o que aconteceu. Como eu pude acreditar naquelas Martas? Também não sei. Afinal de contas, nós somos melhores amigos. Amigos, o que o Léo tem nas patas, hein? Nas minhas patas? Galhos! Sim, galhos! Que só podem ser quebrados quando estão separados. E aí, vamos lá? A Ilha do Tesouro nos espera! Avante! Ajudante! Levantar âncora! Os 블�auen prazer! A ilha do Tesouro nos espera! Afeira do Tesouro nos espera! Levantar nothin'a! A-feira do Tesouro nos espera!